Gente, tava querendo falar com você, Jéssica, meu sugar chef, cismou de fazer uma rota agora, catar Paris, catar Paris, catar Paris. Mas só tá contratando os comissários com mais de 20 mil seguidores, você acredita? É, pro público VIP que ele tem. Aí eu pensei, gente, Jéssica, ela tem contato de quem compra seguidor, nessas coisas, você compra direto. Peraí, vou falar com ela. E aí, você me dá o contato? Meu amor, eu não tenho nenhum seguidor comprado, tá? Você. Para, Jéssica. Prova disso, tá? É a minha fã aqui, ó. É ele, é ele. Verdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pumpec do Latouche, Tuani do Buda. Viva! Jéssica. Viva! Ela fez o dever de casa direitinho, essa racha. Obrigado, o prazer é todo seu. Prazer, Valência. Musa do Larry Cracker e fã número um, número um da Jéssica. Jéssica, tem fã? Conseguindo enganar direitinho os fãs, hein, Jéssica? Que máximo! Pra você ver, tem sempre um chinelo velho pra um pé descalço, né? Um pé descalço surrado com calo. Esse chinelo velho aí, meu amor, tem dois milhões de seguidores. Tá? Valência, meu amor, se você quiser ser minha fã, também minha seguidora, vamos lá, arroba Marcos Magela. Marcos com 1, Magela J e 2 Ls. Deixa eu te falar, querido, é que não vai dar, sabe? Porque ídola, a gente só tem uma, e ela conquistou completamente meu coração com a verdade dela, porque ela não mente, entendeu? Ela é verdadeira, 100% verdadeira. Não entendi, deixa eu pegar aqui... Que isso, que isso? Pegando um pouco do veneno dessa garota aí pra mandar pro Butantan, tá? Marthaban! Salam aleikum, salam aleikum, marthaban! Falando em Butantan, apareceu a cobra morna. Nadia, como você tá, meu amor? Caricata como sempre, né? Ai, você não tá caricata nem um pouco. Você tá normal, tá delegante. Ai, Ferdinando, você não sabe a falta de saudade que eu sinto de você. Patética. Que isso? É outro brasileiro, esse frentista, morando aqui no meu palácio? Meu amor, essa daqui é Valência, tá? Minha fã lá do Brasil. Satisfação, se você mora no mesmo teto que a princesa Jéssica, você também mora no meu coração. Rimou. Princesa Jéssica. Princesa, ela é princesa. Eu sou princesa, eu sou princesa, ela é princesa. Deu, hein? Ah, inclusive vocês, ó, essa aqui é a minha corte. Jéssica, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu te sigo há anos, mas tem tanta coisa que eu não sei sobre você, sabe? Eu queria saber sobre os seus medos, seus segredos, seu histórico vacinal. Você gosta de botar arroz por cima do feijão ou o feijão por cima do arroz? Você me conta, me conta isso, me conta isso, pelo amor de Deus, eu não preciso saber. Que horror, Jéssica, que horror. Eu tô com medo disso, é porque isso não é fã, isso é uma stalker psicopata, meu amor. Deus me livre quem me dera. Você tá com inveja dela? Eu tô, eu oscilei, eu tô com inveja. Eu queria ir, eu tenho uma stalker assim também, gente. Porque com 20 mil seguidores eu iria pra Paris, se eu tenho uma stalker psicopata dessa aí, meu amor, eu vou de primeira classe pra Maldivas. Eu vou lá procurar um pra chamar de meu, dá licença, ó. Beijo de luz, caricato. Agora devolve e fica na escuridão. Vai, 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 sertaneja. Oi, só um minutinho, só um minutinho. Eu adorei te conhecer, tá? Você é maravilhosa, botar bolsa aqui na minha mãe. Mas eu realmente, eu tô ocupada, eu vou lá fora, mas foi um prazer te conhecer. O que que é isso, Jéssica? Eu declaro meu amor assim e você simplesmente vai embora? Não, não. Você não gostou de mim? Não, não, você não gostou de mim? Não é isso, não é não, é isso. Pelo amor de Deus, eu adorei você. É que eu tô ocupada mesmo, né, Nádia? Me ajuda. Peraí. Oh, 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 garoto. Escuta, você tá... você tá... você tá olhudo. Você tá estranho. Jéssica precisa ficar realmente, fazer as coisas dela. Tá vendo como ela tá estressada? Ela tem coisa pra resolve, ela tem que fazer o baile dela. Você tá carente. Tá, tá bom. Achei que vocês estavam mandando um caô pra cima de mim, igual a minha ex-ídola fez. Aí eu fiquei nervosa, desculpa. Como assim, ex-ídola? Estranho. Ela era a bola da vez. Muito famosa. Aí eu descobri que ela tava mentindo pros seguidores e eu cancelei ela na internet e na vida. Imagina se ela descobre que você... Descobre o quê, gente? Eu, a entrada pra descobrir quem é a sua ex-ídola. Fala pra mim qual o nome dela. Diário de Aninha, você conhece? Não, não conheço. Tão cancelada que ninguém nem lembra dela. Você tá com medo, você tá tremendo. Não tô com medo, não. Eu tô, coitada. Eu tô com pena da pobre Aninha. Não, eu não sinto pena dela, não. Ela teve o que ela mereceu. E eu não vou ter a menor piedade de repetir o que eu fiz com ela. Luíde, deixa eu falar uma coisa pra você. Por que que você não vai dar uma voltinha por aí, daí passa no banco, saca um bom dinheiro pra dar pra festa beneficente dessa aí? Eu vou amar, me dá pra festa beneficente só um convite? Tá bom, eu vou sair, eu vou pegar, eu vou pegar o dinheiro, eu vou voltar. Tá bom, missão doação, gente. Tchau, vou lá, vou lá. Tchau, galera.